Olá pessoal, estamos de volta em mais uma gravação de videoaula, certo? Espero que vocês estejam bem. Cuidem-se e continuem se cuidando para ficarmos todos melhores ainda, certo? Então hoje nós vamos tratar do assunto equação do segundo grau com a incógnita. Então vamos lá. A equação do segundo grau com a incógnita, ela, para ser resolvida, é necessário que nós a façamos da seguinte maneira. Nós separamos os termos que tem letra, ou seja, a única variável, a única incógnita, antes do sinal de igual, e o termo que não tem variável, o termo independente, depois do sinal de igual. Como se fosse a equação do primeiro grau. A única diferença é porque ela vai ter um expoente 2, que caracteriza a questão da equação do segundo grau, e porque ela vai ter duas respostas. Na equação do primeiro grau nós vimos que nós calculávamos o valor da variável e só tinha uma resposta. Agora do segundo grau, duas respostas. Beleza? Então vamos lá. Para resolvermos a equação do segundo grau com a incógnita, devemos isolar a variável do termo independente. Vejamos. Exemplo. Encontre a solução da equação do segundo grau. Três exemplos para nós fazermos. E o primeiro, resolvendo, nós vamos isolar, como a orientação aqui nos passa, nós vamos fazer o quê? O termo que tem a letrinha, antes do sinal de igual, e o termo que é número sozinho, depois do sinal de igual. Então nós vamos ter 4x elevado a 2, igual, passei o 225 para depois do sinal de igual, então ele era menos, ele vai vir mais de 225. Professor, e o zero? Precisa colocar? Não, porque o zero é o elemento neutro, ele não vai somar, nem vai diminuir, não vai acrescentar nem o resultado, a mais nem a menos no número, certo? Então o próximo passo, calcular o valor da variável, ela tem que ficar sozinha. E ela está acompanhada do coeficiente 4. Então a gente vai repetir o x elevado a 2 sozinho, sem o 4, igual a 225, sobre, e o 4 agora, ó, desceu e passou a ser o denominador. Professor, e agora? Agora, agora a gente vai fazer o seguinte, já a gente já percebeu que 225, ele não pode dividir para 4, que vai dar um número decimal, um número com vírgula. E nas equações, geralmente, não se faz números com vírgula, só se a questão for uma questão objetiva. E nas alternativas vierem, uma das respostas, ou as respostas com números decimais. Então o que é que nós vamos fazer? A gente quer calcular o valor da variável, e a variável está acompanhada agora de um expoente, um expoente de 2, mas a gente não quer ela com 2, a gente quer ela sozinha. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai copiar, vai escrever uma raiz quadrada antes do saldo igual, outra raiz quadrada depois do saldo igual. E vai transcrever para dentro dessas raízes os dois valores. Quem está antes do igual vem para cá, quem está depois do igual vem para cá, ou seja, eles agora vão se tornar radicandos. Para que esse expoente de 2 possa sair e a gente encontre o valor da variável. Então transcrevi x elevado a 2 e 225 sobre 4, ou 225 quartos. Professor, e agora? Agora a gente percebe que esse número 2 daqui, que é o expoente, ele pode dividir para o índice que tem aqui. Então quando nós dividimos 2 para 2 até aqui invisível, vai dar 1. Automaticamente esse x saiu da raiz elevado a 1, que 1 não precisa colocar. Mas professor, você disse que eram duas expostas. Então realmente vão ser duas expostas. Agora a gente vai colocar um mais e um menos para caracterizar as duas expostas. Sempre uma delas vai ser positiva e a outra negativa. Certo? Sempre se entende. As duas condições. Uma continha com saldo de mais, outra continha com saldo de menos. Tá bom? E aí agora, professor, raiz quadrada de 225 quartos. A gente agora vai individualizar essa raiz para as duas partes. A raiz, ela vai ficar para o numerador, 225, e também ela vai vir para o denominador número 4. A partir daí, agora nós chegamos à conclusão que x vai ser igual a mais ou menos, a raiz quadrada de 225 vai dar 15, certo? Porque 15 vezes 15 dá 225 e a raiz quadrada do número 4 dá 2, porque 2 vezes 2 dá 4. Então já temos duas expostas. Primeira, x igual a mais 15 meios e a segunda, x igual a menos 15 meios. A partir daí, agora é só a gente colocar lá na solução e finalizar o cálculo. Professor, e como é que vai ficar essa solução? Vamos lá. Solução. Na solução, já que nós temos duas expostas, nós vamos ter primeiro o menor valor e depois o maior valor, certo? Então o menor é o positivo ou é o negativo? É o negativo, né? Pelos números inteiros e os números racionais. pela reta numérica. Se a gente posicionar esses números, se a gente localizar esses números lá nela, o mais 15 meios e o menos 15 meios, a gente vai perceber que o mais distante do zero é o negativo. Então, ou seja, ele é o menor valor. Então nós vamos ter como resposta menos 15 meios e mais 15 meios. Professor, e esse mais não precisa colocar aqui? Não. Não. O mais é opcional. O menos, sim, é obrigatório. E com isso nós finalizamos a primeira equação. Então, bem simples, bem prática. O que nós fizemos? Recapitulando. Nós isolamos letra de um lado, número do outro e aí nós tiramos o valor da variável. Ela teve que ficar sozinha e sem expoente nenhum. Primeiramente, já ela ficou com o expoente porque ela caracteriza a equação do segundo grau, expoente 2. E depois, no segundo momento, o que a gente fez? A gente fez com que esse 2, que era o expoente, deixasse de existir para ficar sendo o expoente 1 e agora ser o valor da variável x. Ok? Então vamos lá no exemplo 2. No exemplo 2, a gente vai fazer o mesmo processo. Equação x elevado a 2 menos 4, 49, igual a zero. O que nós vamos fazer? Letra de um lado, número do outro. Então vai ficar x elevado a 2 igual a 49. A partir daí, não tem fração, então direitinho a gente vai colocar as raízes antes e depois do saldo igual. para que mesmo professor que eu me esqueci? Para que nós possamos eliminar esse expoente 2 e a variável fique sem expoente, ou seja, seja o expoente 1 apenas. Tá bom? Então vamos lá. x elevado a 2 transcrevemos para cá, ficou sendo o novo radicando e 49 para cá também o novo radicando. Esse 2 expoente podemos dividir para o índice daqui que é o número 2 invisível, então automaticamente o x do radicando saiu da raiz. Por que 2 dividido para 2 dá 1? A gente não precisa colocar 1 aqui no expoente, certo? E aí agora a gente vai colocar o mais e o menos. Por que mesmo professor? Mais e o menos? Porque, ó, segundo grau é o expoente 2. 2, duas respostas, certo? Então vamos lá. Raiz quadrada do número 49 vai ser 7, porque 7 vezes 7 dá 49. Então já encontramos o valor do x, galera. Confia que a gente descobriu isso, não tem o número na frente, não tem o expoente, já são as respostas. x vale mais 7 e x vale também menos 7. Então agora, direto para a gente definir na solução. Solução, menor valor, menos 7 e o maior valor, mais 7. E aí finalizamos mais um exemplo, certo? Então bem simples e bem prático. Professor, e por que o item A foi um pouquinho maior do que o item B? Porque o item A automaticamente se transformou em uma fração e a gente teve que individualizar a raiz para o numerador e para o denominador, certo? Mas isso não quer dizer nada, ou seja, tamanho do documento, né pessoal? A gente vai fazer o cálculo, pode gastar uma linha, pode gastar 5, pode gastar 15. O que importa é a gente acertar e saber fazer. Beleza? Vamos lá para o item C. Próximo exemplo. Então nós temos a equação 2X elevado a 2 mais 72 igual a zero. Aí vamos lá. Fazendo o que manda aqui, separando a letra de um lado e o número do outro, isolando os termos. Então nós vamos ter 2X elevado a 2 igual mais 72, vai mudar de lado, então ele veio menos 72. Precisa multiplicar por menos 1? Não. Por que não? Porque o menos não está aqui na variável, então o menos pode ficar aqui depois do sinal do igual, sem nenhum problema. Certo? Então agora eu vou tirar o valor do X elevado a 2. Ele tem que ficar sozinho, então repito, X elevado a 2 igual a menos 72 sobre, e o 2, ó, desceu para o denominador. Aí a partir daí a gente percebe que o 72 ele pode dividir para o 2, então a gente vai repetir X elevado a 2, o igual, o menos, porque menos por mais daqui de baixo vai dar menos, né, regra de sinal, e 72 dividido para 2 vai dar 36. Próximo passo é a gente se livrar, a gente eliminar esse expoente 2 para poder encontrar o valor da variável, certo? Então a gente vai fazer o quê? Vai colocar a raiz antes do sinal do igual e a raiz depois do sinal do igual. Professor, e por que a raiz quadrada? Porque a raiz quadrada tem o índice 2 e a gente quer se livrar justamente do expoente 2. Se aqui fosse um 3 colocaria a raiz cúbica, se fosse um 4, raiz quarta e assim sucessivamente. Mas como nossa equação é a equação do segundo grau, então automaticamente o único expoente que vai vir ali vai ser o 2 e a única raiz que nós vamos utilizar é a raiz quadrada, certo? Então vamos lá. Transcrevendo para dentro das raízes, X elevado a 2 igual a menos raiz quadrada de menos 36. Aí detalhe, observem o que vai acontecer. Esse expoente 2 pode dividir para o 2 do índice e o X automaticamente saiu da raiz. Igual, mais ou menos. Só que agora entrou um problema. Qual o problema? Raiz quadrada de menos 36. E nós aprendemos, agora no oitavo ano, nos nossos primeiros assuntos, nossos primeiros conteúdos, que não existe raiz quadrada de radicando negativo. Ou seja, toda vez que aqui tiver um sinal de menos, menos, e aqui no índice for um número par, automaticamente a gente não vai calcular essa raiz. Então, ou seja, não existe. Aí o que eu posso fazer? Eu vou simplesmente apagar aqui o que eu já havia feito, porque não vai existir resposta. E vou padronizar, caracterizar essa resposta minha como símbolo matemático. o Ezinho ao contrário, desculpem, ao contrário, não existe. Ou seja, não vai ter resposta. Professor, e agora? Não tinha que ter duas? Tinha que ter duas. Tem que ter duas. Porém, a questão, como ficou com radicando negativo, ela não permite que a gente encontre essas respostas. Ela travou a conta. Então, agora, para a gente concluir de vez, é colocar a solução, solução, S maiúsculo igual, conjunto vazio. Abriu as chaves, espaço, sem nada dentro, fechou. ou podemos representar o conjunto vazio também dessa maneira. Solução igual, zero cortado, conjunto vazio. Então, nesse caso, o único caso que não vai ter resposta, todas as vezes que dentro da raiz quadrada ficar um valor negativo, não possui resposta. Certo? E aí, nós vamos fazer um exercício para treinar um pouquinho o que a gente acabou de aprender. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Então, pessoal, como a gente já viu que nós temos que isolar a letra de um lado e o número do outro, então, o que a gente vai fazer agora aqui? Nos três exemplos, nessa questão, resolva as equações do segundo grau com a incógnita. Item A, item B, item C. Observem que os três exemplos, eles vêm com variáveis diferentes. No item A, a variável é Y, no item B é X e no item C é M. Professor, tem algum problema? Nenhum. Pode vir qualquer letrinha, a gente faz do mesmo jeito, porque a gente está acostumado com a letra X, né? O X ou com o Y. Padronizamos. Mas pode vir qualquer letra, desde que seja uma única variável. Certo? Então, vamos lá. Fazendo a regra, fazendo a definição do assunto, então, nós temos letra de um lado, menos Y vai dar dois, igual, número do outro, mais 64, mudei de lado, então, ele vai vir menos 64. E agora, professor, já vai colocar as raízes antes e depois do igual? Não, senhores. Nós vamos fazer o que primeiro? Multiplicar por menos um. Por quê? Porque aqui na variável ela está negativa e não pode ficar negativa de jeito nenhum. Então, vezes menos um, para poder a gente tirar esse menos. Toda vez que a gente multiplica por menos um, a gente só altera os sinais da equação. Os valores numéricos ou algébricos, as letras não mudam, permanecem os mesmos. Certo? Vamos comprovar. Menos. Por menos, virou mais. Não precisa colocar. Y vai dar dois, vezes um, vai dar o próprio Y elevado a dois. Igual. Menos. Por menos, também virou mais. E 64 vezes um, vai dar o próprio 64. Então, ou seja, não mudamos os valores. Certo? Agora é a hora de colocar a raiz antes do sinal de igual e a raiz depois do sinal de igual. E transcrever os dois valores para os dois radicandos. Então, Y elevado a dois igual a 64. A partir daí, o dois do índice vai dividir ou dois do expoente, me perdoem, dois do expoente vai dividir pelo dois do índice e o Y aqui, ó, saiu da raiz elevado a um que não precisa colocar. Igual. Repetimos o mais ou menos. Por que colocamos o mais ou menos mesmo? Porque a equação do segundo grau ela pede duas respostas. Certo? E aí, agora a raiz quadrada do número oito do 64 é oito. Já dei até a resposta. Tá vendo, gente? Tô ligeiro hoje, viu? Então, Y igual a mais ou menos oito. E a partir daí, agora, concluindo, solução. Solução S maiúsculo, nossa resposta, abriu as chaves, menor valor, mais oito ou menos oito? O menos, porque ele tá devendo, tá faltando, ele é negativo, ele não tem, então ele é o menor. E o oito, positivo, segundo valor, agora nós temos um valor com saldo que é o oito. E aí, finalizamos o item A. Certo? Vamos lá no item B. O item B, a gente vai fazer o mesmo processo. Termo que tem leitransituto de sinal de igual, termo que é número depois de sinal de igual. E aí, nós vamos fazer 20, 10X elevado a 2, igual, passou 20, ó, pro outro lado, ele era menos, agora ele veio mais. Então, 10X elevado a 2, igual a 20. E agora, professor, agora a gente vai deixar o X sozinho. Então, X elevado a 2, sem coeficiente. Professor, eu me esqueci, o que é coeficiente mesmo? Coeficiente é o número que vai vir coladinho na parte literal, na letra. Nesse caso nosso, é o 10. Certo? Igual a 20 sobre o 10, veio pra cá. A partir daí, nós percebemos que X elevado a 2 vai ser igual a... Esse zero podemos cancelar com esse, porque eles são o último número da parte do numerador e do denominador. Então, aí nós temos agora 2 dividido pra 1, que vai dar 2. Certo? E aí, nós vamos colocar agora as raízes antes do sinal de igual, depois do sinal de igual e transcrever os dois valores para dentro dos radicandos. Então, X elevado a 2 veio pra cá e 2 veio pra cá. Automaticamente, o X vai sair da raiz, né? Porque 2 do expoente, dividido pra 2 do índice, vai dar 1. E agora, repito, melhor, coloco mais ou menos pra dar as duas respostas. E a raiz quadrada do número 2, ela existe exata? Não. Já que ela não existe exata, nós podemos repetir do jeitinho que está lá, até porque nós desconhecemos ela. Mas ela existe, certo? Então, nós temos duas respostas. Mais raiz quadrada do número 2 e menos raiz quadrada do número 2. E aí, vamos para a solução. Solução. menor raiz, menos raiz quadrada do número 2 e depois a maior mais a raiz quadrada do número 2. E aí, finalizamos o item B. E aí, vamos agora para o item C. Item C, mesmo processo, galera. Letra de um lado, número do outro. Então, vai ficar M elevado a 2, igual, passei o menos 400 lá para trás, ele virou mais 400. O zero some, não precisa colocar ele. E aí, já vou colocar as raízes. Antes do igual, depois do igual e transcrever todo mundo para dentro delas. Então, transcrevi e a partir daí, o 2 do expoente vai dividir para o 2 do índice. Esse M daqui saiu, elevado a 1, que não precisa colocar. Igual, escrevo mais ou menos para dar as duas respostas. Professor, quando é que eu vou escrever o mais ou menos? Toda vez que a gente tirar a letra de dentro da raiz, já é hora de colocar o mais ou menos. Certo? E a raiz com a hora de 400 vai ser 20, porque 20 vezes 20 dá 400. E aí, vamos para a nossa resposta final. Solução igual menor, menos 20 ou mais 20? O menos, menos 20 e depois o mais 20. Toda vez que nós tivemos duas respostas, uma positiva e uma negativa, a negativa sempre vem primeiro. Toda vez que a gente tiver duas respostas positivas, a gente vai se valer do valor dos números naturais, do menor para o maior. E toda vez que a gente tiver duas respostas negativas, agora fica mais fácil a gente colocar esses valores na reta numérica para poder localizá-los lá e a partir daí, o mais distante do zero possui valor absoluto menor que o outro. Beleza? Então, com isso, finalizamos essa questão do exercício, certo? Vamos lá agora para a próxima. Na próxima, vamos lá. Na próxima, a gente tem aqui, no próximo slide nosso, nós temos uma atividade já para a gente colocar em prática, para a gente treinar. Lembrando que a nossa equação do segundo grau que nós vimos foi só um aperitivozinho para a gente ter uma ideia do que é a equação do segundo grau. Porém, nós vamos estudar lá em detalhes lá no nono ano, certo? No nono ano, a gente vai estudar a equação completa que vai gastar 16 linhas, alguns exemplos, outras vão gastar pelo método da redução, fazendo por fatoração ou como se fosse a equação do primeiro grau, 6 linhas, 8 linhas, 5, mais o básico mesmo serão as 16. Aqui foi só para a gente ter uma ideia, inicialmente, o que é a equação do segundo grau, que ela vai ter que apresentar dois valores, certo? E aí foi só uma maneira de fazer. Nós fizemos uma equação classificada como uma equação incompleta. Fica para a gente tentar fazer em casa, todo mundo tenta fazer, a página 99 do livro de vocês, livro didático de sala de aula, a questão 1 apenas e a página número 100 e a questão 2. As duas questões estão relacionadas ao conteúdo de hoje, certo, pessoal? Então, por favor, tentem fazer, caprichem, respondam tudo, façam uma vez, façam duas vezes, refaçam, porque quanto mais se faz, mais se aprende, certo? E dúvidas, estamos à disposição no plantão de dúvidas, certo? Então, fiquem com Deus, agradeço a atenção de vocês, a aula de hoje, certifiquem com Deus, se cuidem, tá bom? Para voltarmos logo às nossas aulas presenciais, que nós já estamos morrendo de saudade de vocês, viu? Beijão em todos. Beijão em todos.